O estilo savasse de ser. Há 70 anos, era inaugurada uma padaria que acabou batizando a praça, o bairro e um estilo de vida. Savar se deixou de ser um substantivo para ser um verbo. Parafraseando Roberto Drummond Eu savaceio, tu savaceias, todos nós, homens e mulheres, ricos e pobres, loucos e poetas, savaceamos. E que mineiro nunca savaceou? Eu savaceio, tu savaceias. Todos nós savaceamos. No embalo do bairro. Que é um território livre. Cada vez mais vasto. Onde a liberdade é amante e musa. Nós savastos somos livres para tudo. De maneira que cada um conjuga o verbo. Savaceiar como o melhor desejar. Savaceiar é uma arte composta por personalidade, estilo e atitude. Sendo a ponta da linha do processo de moda. Imprescindível para qualquer um que queira se aventurar a pensar, produzir e estar na moda. Herdeira e testemunha da vanguarda da atitude, do charme e do glamour que se reinventa a todo momento. Um caldeirão cultural, passarela da moda, um espaço democrático por onde circulam diversas tribos. Um lugar que concentra as melhores marcas, todas as tendências num só lugar, sendo diferente sempre. Legenda Adriana Zanotto